Salve, bando de fila da mãe. Não sei não, também tô perdido aqui. Só sei que é cobrador versus Vitinho, só pra gente gravar aqui. Vamos zerar aqui, vamos zerar aqui. Deixa eu ver como é que é esse jogo. Saída mata duas e branca, tá com pouco partido. Vamos ver aqui, é saída mata duas e branca. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Oi, amor. Não, deixa assim, tá fresquinho, o ar vai embora, né? É. Estamos em Ibate. Uma zero pra quem aqui que eu não vi. Uma zero acho que pro cobrador. Ah, hoje vai ser gostosinho aqui. Um negócio é parado do microfone que tu botou dois espumazinhos. O cara tira o picote, né? Pode ver, minha voz tá legal, não dá picote. Estralando. Mas sei que eu não abri a live não. Não abri a live privada que eu não tô conseguindo a chance. Eu fiz o calado. Eu fiz o calado quando tô vendo ali. Não abri a live. Não abri a live. Não abri a live. Eu fiz o calado. Não abri a live. 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 Sem ninguém ainda, mano. Tem. Com que é esse trem que você viu ali? É o negócio que eu máximo é legal. É o negão da Sinó. 100% A CIDADE NO BRASIL Salve, meus queridos! Beleza? Então vamos ao vivo aqui, então um pouquinho de música, vou tirar o som aqui uns minutinhos. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá, tu? Vamos ver aqui. Na hora do jogo do Baianinho, você vai estar transmitindo com outros jogos? Sim, vou. Aqui não tem problema, não. É, galera, vamos ajudar. Fala, meu querido Lucas, de BH. Salve aí, como é que é? Essa música dá pra ouvir bem aí, gente? Não dá pra ouvir bem aí, não vai interferir pra gente encher linguiça com vocês. Aqui ainda dá 3x0 pro Cobra 2. O Cobra 2 tá marcando aqui a pontuação. 3x1, desculpa, 3x1. Meu Deus, 4x1, que é 2 séries, quem faz 5 primeiros, Cobra 2, de Sumalé e Vitor Hugo. E ali no final vocês podem ver a arena montada por espetáculo ali, Baianinho versus Filipinho. Beleza? Salve, Rogério! Opa, valeu, Lucas. Não dá pra escutar nada, já ajuda, hein? Então você pode ficar com a live lá no jogo do Filipinho com o Baianinho. E na outra você pode ficar aí com a gente assistindo aqui o Vitor Hugo e Cobra Johnson. E o outro jogo, os bons que estiverem por aqui. Tem bastante malandro no salão, bastante jogo. E a gente vai aí gravando aqui. Alguém me responda o jogo do Baianinho, Filipinho? Daqui a pouco, lá no final à direita aí, quem tá na nossa live aí. Os caras já tão montando tudo lá, viu? Fala, Tony Sarnento! Boa noite pra rapaziada que tá chegando aí na transmissão do Preitão. Recebendo a informação que estamos autorizados aqui a transmitir. Não podemos transmitir lá o jogo principal, né? Vinícius! Quem ganhou o Vitor ou o Tripoli? Não, eu não tinha chegado aqui ainda não, viu, gente? Eu ainda não tinha chegado. Nossa, como é que não dá pra ouvir a música? Acredito em vocês. Quer ver se o Vitor bate mais uma mãozinha aqui, porque a coisa tá feia pra ele. Cobrador pifado aqui na série de quem faz cinco. 4x2, Vitinho, perdendo ainda. Bom, deixa eu mandar essa transmissão aqui em alguns grupos. De repente alguém que não queira assistir... O jogo lá vai ficar com a gente, né? Uma alternativa. Que duas séries, quem bate cinco. Ah, versus Bahia New. Roberto Guedes de Colceará. Quando... Aqui é um a zero de série. Já comeu a pá com o cobrador nessa primeira, hein? Tudo bem, João? E você tá? Tchau, tchau. Vamos lá. Ah, a Pocobador tá matando as bolas tudo. Fazer 2x0, a coisa tá rápida aqui, hein? Ah, que beleza. Ah, que capricho. Acabou não matando a bola. Salve, Dilla. Chega, filhote. Chega aqui. O combador de churrasco, salve. Rapaz, toda vez que vejo o Vitor, ele tá sem ganhar. Isso é verdade. O combador do combador é resenha. Aí o bicho é muvoqueiro. Salve o Vitor, churrasqueiro. O combador com sangue no zóio. Acabou errando uma bola boa ali. E sempre que ele joga, ele dá uma queimada de espinha ali, que na idade que ele se encontra, o risco de dar um ciricutico na costela é grande, viu? O Vitor empatou aqui. O cobrador deu um milha-gato. Lembrando que o cobrador tem saída branca e mata duas. É mais partido que na eleição brasileira. Mas até que faltou sua narração no Bar do Rio de esta semana, diz meu amigo Alain. Pois é, cara. Faltou mesmo. Tá um a um. Valeu, Alain. Valeu, obrigado pela gentileza. O Vitor não é páreo para o cobrador ainda? Não, ele tá pedindo partido, né, gente? O cobrador pediu partido aqui mais do que tudo. Ó, saída. As brancas pra matar duas. É partido demais. Eu quase que ia pra Cipó, gente. Porque eu não conseguia arrumar um avião pra lá, entendeu? Eita, lasqueira. Matou duas uma vez só o cobrador. Dois a um. Meu Jesus amado. Que isso? Eu nunca vi duas bolas na mesma caçapa numa única atacada. Sai, vai pro shorts. Eita, as brancas. 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 Essa foi sorte, ah, foi sorte nada, foi perfeita, bela tacada executada do cobrador, só ele pra fazer esse tipo de mágica, viu? Gente, nós não podemos lá fazer a filmagem do jogo do Baianinho com o Felipinho, porque o pessoal da Batway junto ao Mundo da Sinuca acabou adquirindo a transmissão, né? E aí eles montaram aqui uma puta de uma estrutura, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Uma coisa linda de estrutura, deixa eu mexer aqui na centralização, ó lá. Ali vai ser o jogo do Felipeta com o Baianinho, ó lá. Lá naquele pedacinho lá, tá vendo a preparação lá, o pessoal tá enchendo a linguiça lá. Então, no... Então, como o rapaz tá investindo uma fortuna aqui, né, pra esse jogo, a gente vai... A gente vai... Vamos fazer os paralelos aqui, né? Fazer os paralelos, quem não quiser assistir aquele jogo lá, assiste com a gente aqui. E linda a bola do... Do Vitor, o que que é isso, Vitor? Preparação, nota 10, hein? Salve, Cláudio Tomás. O brinquedo já tá aqui, viu? Da Honda, eu conheço o Felipe Rett cantor, né? Mas não conheço pessoalmente, tá? E o Vitor bateu mais uma aqui, 2x2, Vitinho. Recuperando aqui a... A força. Igor Fernandes, não sei, não fiquei sabendo da informação, tá bom? É Tacos, Lucas. Tacos... Tacos... Tacos com no plural. 2x2, o jogo empatado. O cobrador deixou o Vitinho se recuperar. Ô, Cláudio, o... O brinquedo por enquanto não tá jogando não, tá lá assistindo a jogatina. Ainda não... Não começou ainda. Hoje é de banal, Deus. Tá tendo o jogo do Michael, elas na cabeça e não tomam as essências aqui, viu? Tô até que bem, os 80. Grabo. Verdade. Onde acontece o jogo? Aqui no clube do Grêmio Recreativo e bater, viu gente? Aqui do lado da... Da rodovia Washington-Louis, bem pertinho, não dá... Não dá 200 metros. Não dá 200 metros, a gente já tá... Já tá aqui no clube, é bem pertinho mesmo. Salve Everton Machado. Pois é, estamos aí caminhando aos porquinhos. Quem sabe um dia nós não tá na... Naquele... Naquele hall dos YouTube que tem um milhão, né? É o cobrador. Não respeitou o Victor, não. Falou, pode matar... O cobrador é da hora que ele é... É o muvoqueiro de primeira. Senta aí, pô. Não, tá ligado. Como é que funciona aí o sistema? É assim. Põe um celular lá, uma bateria, outro pra ler. Aqui cê vai trocando as informações. Três a dois, o Vitinho, uma na frente. Ô, Soft, eu não vi o jogo do Tripoli, não. Não tinha chegado ainda no salão, tá? Então eu não vou poder, infelizmente, te ajudar, não. Rapaziada, a música tá saindo ainda na transmissão. Me avisem aí. Se tiver com a música alta, eu vou ter que tirar o microfone aqui. Como é que tá aí? Como é que tá? Como é que tá? Tô com a B2 jogando bem pra caramba. Tá nas bolas, ainda não tem mais ninguém ruim, não. Tem mais ninguém ruim de sinuca nesse mundo. Só eu mesmo que não consigo ganhar de ninguém. Meu Jesus amado. É que não pode sair alto. Se sair um pouquinho alto e der pra vocês entenderem a música, aí o YouTube vai nos dar um strike aqui. Tem que tirar o vídeo fora. Bora lá. 3x2, Vitinho tentando ganhar... Salve, Márcio. Tentando ganhar essa série pra levar pra nega aí. Vamos ver se ele consegue. Salve, meu amigo Telinho. Aquele abraço, rapaziada do... Do... Cotia aí, né, Telinho? Tivemos um jogo aí faz um bom tempo já, rapaziada lá de Cotia. Gente boa pra caramba. Não sei se é Cotia, me perdoa, viu, Telinho? Boa, valeu, rapaziada. Obrigado aí. Então vamos assistir aqui o Cobrador e o Vitinho. Quem quiser assistir a jogatina de Baianinho e Felipinho, daqui a pouquinho acho que deve começar ao vivo. Ainda não tá... Não tão nem batendo bola lá. Daqui dá pra ver não ter um telão ali no final. Por enquanto, nada de jogo. Fala pro Girote mandar o link da rifa também pra... Pra gente colocar aqui. Lembrando que essa mesa que vai ser feito o desafio hoje será sorteada pra vocês aí. Quem quiser participar, tem um link de uma rifa. Vê se o Girote aparece aí, manda pra nós. Valeu, valeu. Assim que tiver um desafio bom, Telinho, eu tiver em São Paulo, eu colo aí. O duro é que eu ando muito, né? Então quase sempre eu não tô em São Paulo. Aí não dá pra gente ir em todos os locais. Rapaz, acho que o Cobra 2 jogou na bola verde e acabou errando, hein? A bola passou bem... Bem pra fora ali. Boa noite, meu querido Francisco. Valeu, valeu. Ah, meu pai do céu. O Vitor deu milha-gato gostosinho agora. Deixou a bola pro Cobrador sentar no sarrafo de longa distância. Olha isso. Que isso, Cobrador? De vez em quando ele dá umas jogadas estranhas, mas depois mata umas perigosas. Olha aí que beleza. Ele falou, gruda, gruda, gruda. Você tá bom, meu querido? Que joia pra você estar, tudo bem? Fanzasso, senhor. Valeu, obrigado. Inscrito no canal, depois eu vou tirar uma foto de você. Tira, tira, vamos aí. É o meu prazer, ó. 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 Vamos ver, partiu. Quatro a dois o Cobrador. Como aí? É, pega um pouco essa luz e dá um pouco escuro. Vai. Vai. Boa, quatro a dois pro Vitinho. Cobrador. Cobrador. Ele alegando aqui que tinha batido ali um dois toques. Não. Não deu muito certo ali não. O VAR aqui nosso acabou dizendo pro Cobrador que não foi bitoque não. Mas ele tá matando as bolas, cara. Samba d'água, o que é isso? Salve, Fábio. Aquele abraço pro meu querido Fábio aí lá de... Em Budazate. É, porque é esse lado de lá. E aí, beleza? Bando um abraço lá pra Fortel Marajó. Fortel Marajó. Salve, rapaziada de Fortel Marajó. Aquele abraço. Ô, José Bispo. Não, não vou transmitir não. Vou transmitir esse jogo se tiver por aqui. Lá, um jogo exclusivo do canal World of Snooker. E a gente não tem... Não fomos habilitados pra transmitir. Mas estamos qualificados pra transmissões aqui. Nessas mesinhas do lado aqui. Diferente de algumas outras copas. Ô, rapaziada, não tá tendo problema em nos autorizar a... Filmar aqui a jogatina, né? Ó, tem o Brinquinho por aqui. Vitor, Cobra. Tem um pessoal aí. O que mais? O João Paulo de Glareiro tá por aqui. Moleque Avião. Tem bastante mineirinho. Tem bastante jogador. Bastante... Coisa aqui. E o Vitor levou pra negra. O que aconteceu ali? Acabou o jogo? Ó, parou o jogo, é isso? É, eu acho que pararam o jogo, viu? Rapaziada. Então, rapaziada, é o seguinte. Eu vou travar essa live aqui. Vou deixar travada. Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Então, é o seguinte. Eu vou travar essa live. Ela vai ficar travada aí, tá bom? E depois a gente volta ao vivo, tá? Então, vou travar essa live aqui. Depois eu volto ao vivar, sei pra vocês. Assim que tiver outro jogo. Ó, voltei. Aqui só aperto pausa e depois volto na mesma live. Aí ele para. Aí eu volto mesmo lá. Você precisa de problema. Vamos ver ao vivo aqui. O Manuel tá arrebentando. 4 mil. Deixa eu abrir a minha aqui. Tá bom. Se ele não tivesse aqui esse jogo, ele tava estalando. O meu tinha 350 pessoas aí chegando mais. É, mano. Mas, rapaz, eu ia gravar alguma coisa. Voltamos, voltamos, voltamos. Vai sair aí pra vocês aí. Baianinho de Barreto e Vitinho. A rapaziada que tá com a gente. Ficou na espera. Vamos. Colocar o jogo aqui. 4 mil. Só ver se quanto é sério que vai ser aqui. Aí, ó, aí, ó. O logozão bonito, hein? Salve, rapaziada. Você não tá mostrando o jogo do Baianinho ou não pode, gente? O jogo do Baianinho é outra pegada. E aqui eu tô mostrando o que tá nos bastidores. Aqui a gente é a... A gente é o video show aqui da Sinuca. Deixa eu ver quanto é sério que é aqui. Eu tô parado com isso aqui. O Baianinho, nos pau! Tu leva as brancas? Tá no Wi-Fi? Não, não. Não me atrevo a usar o Wi-Fi quando eu tô longe de casa, não. Mas é o jogo do Baianinho. Mas é o jogo do Baianinho. Não me atrevo a usar o problema. Deixa eu ver como é que tá no 4G. Tá no 4G, tá tranquilo? Tá no 4G ou não? Ei, sim. Eu gosto de ver com o repetidor do Wi-Fi. Deixa eu ver. 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 Olha o tamanho, ó. É pro 4G ou 5G, ó. Tá bom. Aí você vai com o repetidor do Wi-Fi. Não, não é o repetidor não. É o Wi-Fi mesmo. Ah, e o meu tem um roteador. Eu ando. Eu ando meu carro com roteador. Depende do lugar. Eu jogo nos barros, cada seta pra todo mundo. Só que o meu carro lá é exclusivo. Derruba todo piloto pra gente. É aquele grandão. É. O meu tá ganhando. Tem um da Amazô. Tem um da Amazô. Grandão, bicho. Tem um da Amazô. É bom. Tem uns bons. O que dá ganho de 3G que o do 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 do. É da hora. Tem uma máquina chinesa lá. Vixe, é uma máquina chinesa lá. Mas é um topo. As antenas dele, o tamanho desse pé aqui, ó. Eu te mando lá depois. Valeu, rapaziada. Tamo com a audiência bem pouquinho. Agora tinha poucas pessoas, mas... Então vamos lá pro jogo aqui de Baianinho de Barreto e Vitor Hugo. No caso, tu tá com ele rodeando de lá pra cá? Não, não. Eu tô usando o 3G normal. É só o interiorzão do mato aí que é bom os botecos. Tem live, né? É, exatamente. Deixa eu tirar o placar de série aqui que tá 0x0. Só que, Juninho, depois a gente solta de novo. Depois eu solto de novo esse vídeo aqui. Pô, eu solto de novo. Tô gravando aqui, passa a vídeo, depois eu explico essa live e posto de novo. Tem dia que eu não tô fazendo nada. Tem dia que eu não tô fazendo nada. Tem dia que eu tô fazendo de casa. Tem dia que eu tô fazendo de casa. Tem dia que eu tô fazendo de casa. Não, não. Tem esse canal. Por exemplo, o jogo agora tem um... Agora tem 25. Vai aumentando, ó. Entendeu? 30, rapaziada. Vai chegando aos porquinhos. É isso aí. Se não quiser assistir o jogo lá daqueles meninos ali, vai assistindo o nosso joguinho de cá. A chance do Baianinho de Barreto fazer a primeira aqui. Deixa eu mandar a bad sinuca, hein, bicho. Será que eles tão dormindo ou tão acordado com a gente? Ah, molecote. O Baianinho tem as brancas. Um a zero pra Baianinho de Barretos. Lá tem o Baianinho original. Aqui, né, tem o Baianinho de Barretos. É uma versão aí... Uma versão... Xigling. Comprado com aquele chinês lá, o Xixu Tian. Ah... Só deu R$3,50. 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 Então, mas é... Eu tinha dois. Deu pro meu filho. É besteira. Porque assim... Eu não uso ele pra fazer nada. Ele só grava, mano. Se for vir um outro lado secundário, não é que eu conhecia. Deu outro pé ali. E a conta dele é bom. Fica a gente sem direito. Não tenho. Não tem celular pra fazer lá. E a pessoa fica de longe ou outro, mano. Principalmente é porque tem assim de volta. É... 1x0 pro Baianinho aqui. É pra quem bate 5. Ave Maria! Que isso, Baianinho? O Baianinho tá enchendo a bola de efeito ali. Danada fez uma curva. 4.000. Fala Pichotinho. Eu já sei que tá. Aqui é 4.000. Coloquei 3.000. Tudo no milhagato. Pera aí. Ah, não. Tá ali. 4.000. Rapaz, o Vitor cegou essa bola. A bola pegou uma descaída ali e acabou cegando o Vitinho. 2x0. 2x0. Baianinho. 2x0. Baianinho. 2x0. 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 Michael Brando. Não, não sei como é que tá sendo armado ali a grana de quem que é, viu filhote. Quem tá pondo grana de lá, quem tá pondo a grana de cá, não sei dizer pra vocês. Só sei que o jogo tá rolando lá. Ah, Lucas, você tá aqui, vagabundo? Achei que você tava assistindo lá o jogo dos 400 mil reais. Baianinho de Barreto. Mano. Seu patrão tá assistindo, ele tá assistindo lá. O quê? Seu patrão tá assistindo aquele jogo lá. Não é por isso que ele tá vendo isso. Tem três patrões. Ah, então vai. Tô mandando sal pro patrão. Tô mandando sal pra minha mãe. Como é o nome? O Arair da Luz Corrêa. Seu filho tá aqui rasgando o jogo. O nome da mulher? O Arair da Luz Corrêa. Seu filho tá aqui rasgando o jogo. Entendi. Arair da Luz Corrêa. Seu filho tá aqui rasgando o jogo. Seu filho tá aqui rasgando o jogo. Ele não falou o nome até agora, o Vitinho. Diz que mata as bolas, mas se der duas as brancas, já descansa. Ah, mentira. Você não pegou essa uva? Essa uva, essa uva não lê. O jogo que você armar, eu pego por metade de um coelho. Você é do YouTube e não joga nada, viu? Você ia pegar pela metade de um coelho? Não, vou coelho. Quanto? Não sei. Você que vai pôr o dinheiro. Quanto? Vai ter o Pixoto que tá com a gente também. Quanto? Lindo a bola do Vitinho. Valeu, Michael Brando. É nóis. Por que deixaram só o Mundo da Sinuca? Então, porque o Mundo da Sinuca trouxe uma estrutura muito grande. Trouxe patrocínio, dinheiro e os caras são fooddex. A gente como é mais menorzinho, vamos aí. Vamos filmando aqui o que o pessoal não quer montar uma bela estrutura. O Vitor não teve confiança de ir matando a bola, hein? Quando? Eu tô jogando. Júlio! Já chama e pega uma mesa, já pega. Vamos cê fazer nada. É uma mesa aqui, mano. Outra mesa não tá pra jogar não, rapaz. Vem. Tá mesa aí, é. É, é, é. A gente, nós estamos ao vivo. Estão dando milha-gata aqui. Já já voltamos, pelo amor de Deus. Vitor versus Baianinhos de Barretos É ali o neguinho Tripoli que tava lá em Ribeirão Preto Pô, você deu milha gata, hein, mano Dois dias de jogo arrasado em Ribeirão Preto Você não tava lá, mano Você foi um dia, no outro, mas ele deu teu cabelo sozinho Eu me vi, cara Tô cansado da viagem Você jogou de madrugada Dá pra você tomar essa também, viu Esse aí é bom Eu vou falar disso, cadê o Elisa? Eu mandei ele pra torcinar você Cadê o Elisa? Se gosta da Baianinho, vai lá, viu, acho que ele tá bom Esqueci isso, meu garro Gosta Galera, os dois acentos de Baianinhos de Barretos Quatro mil reais Quatro mil reais, nem faz cinco Avisa que eu tô ao vivo Vai ao vivas também Mas o técnico tá assim Estou tido Mais de dez mil Eu tenho cinquenta Ah, que beleza, hein Só se divertindo aqui Cinquenta Ó, vou falar uma coisa pra você Cinquenta e cinquenta aqui Daqui a pouco eu tenho sete minutos Ah, acho que eu compartilhar aqui o Extra Man Cadê o Extra Man? Substruei ali o Bola VIP Pelo Extra Man Extra Man torna-se um homem incrível pras mulheres Chamam o Elias Fala que veio aqui no canal do Maze Tech Ele vai te mandar a amostra totalmente de grátis aí Sem cobrar nada de você Aqui o Baianinho, bela Bola, agora vamos ver se ele tem coragem de sentar o sarrafo nessa aí Se joga defendendo Vamos ver O Maico tá na Bahia, viu gente Tá jogando ao vivo, inclusive, o Maico Jogando Maico e Breno de Tucano Um jogo de numerada lá Eita Aí o Baianinho, ousado agora Foi tentando matar uma bola dificílima Dois a um Não, dois a zero Chance do Vitinho Dois a um Dois a um, dois a um Dois a um, rapaziada Ó, tá chegando até Pix Tá chegando sem cama aí, ó Salve, Edinaldo Aí sim, garotão Mandou o cincão pro Maze Tech Valeu, valeu, valeu Pela gentileza, hein Numa Transmissão do tamanho daquela dali A gente ainda ganhar Um Pix realmente É Legal demais Onde? É o magrinho, onde o Jaqueta Ele tava falando Tá vendo o jogo lá Ele falou Onde encontrou no Marcos Você não tava aí, não? Não, tá vendo Acho que eu não E mostrar a cara, moço Tá ele e uma bichinha Esse aqui Nem tem o tamanho Nem é com o presente Não, né? Azulele É Não, não É, não, tá Ele tem o tamanho E a carneira Agora não adorou Meu Deus, mas tá Maravilhinho Isso, é A carneira é dentro da pele Não, né? Alimentação é outra Na condicionada de carro Isso aí vai fazer a diferença Na pele que você não sabe É pra o Nordeste andar de moto Cabe o cara em dois sinal Abre de maria Quando é que vai ter um evento Bom pra aquele lado, hein? Aí não, Baianinho Dando milha gato, meu filho 2x2, Júnior 2x2 2x2, Sandro Vai pra surocaba Amanhã ou segunda? Não Vai pra surocaba Amanhã ou segunda? Aí ó, a gente troca o carro atenta o seu pedido O seu lado te virar Tá cadendo, o Vitinho saiu ruim ali Mas acabou levando sorte, defendeu a bola Ô Sandro, tá tudo Marcadinho aqui na mesa, se você olhar Um pezinho aí, dois a dois, tá bom? Cadê o homem? Imagina, tirou esse Olha aí rapaziada, chegou o extra man aqui Sei que anda já sem bater aquela virilha Acabei de pegar a minha amostra aqui Agora eu vou experimentar mais tarde aí Convidar meu amigo Pixote a tomar um café Vamos ver se esse extra man realmente Vai salvar o casamento Aí Jota Kelvin, o desafio é hoje, tá jogando aí, viu? Você não tá sabendo, tá jogando Bahia nem o Filipinho, tá jogando o Mike Breno E o Tucano, tem bastante live no YouTube aí Eu não vou ter uma caminhada Beleza? Não sei, ele tá no meio assistindo lá Eu acho que eu vi ele ontem, né? Meio que alegado E daqui a pouco eu apareço aí, né? Eu falo pra ele De frente tá o cara na camisa de Barcelona É um bichinho junto com ele 3x2, quem foi que bateu essa aqui? 3x2, quem foi que bateu essa aqui? Deixa eu ver se a minha conta se tem até agora Deixa eu ver se a minha conta se tem até agora Olha aí, Julio, já tem quase 3,000, ó Aqui, ó, o Cudel, você vê? Salve, amigo Fernando Dias, boa noite William Kelvin, só lá, tá passando lá Só exclusivo dos caras A gente aqui transmite o baianel do Chopin E o Vitinho O baianel de Barretes levando as brancas E aí, meu gelo, vamos lá, beleza? Vai lá no Rio, vai lá tomar o café Tem que ir lá qualquer dia Não fui lá, não fui lá Eu fui no torneio do Camarão Não, no bar não fui filmar a gente ainda não Tio, a gente sai do seu colo e tá papapá Vou ter que ir lá um dia lá Deixa eu ver 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 É, eu vou só dar jogativo com o Rio do Lado É, eu vou falar do que ele tá fazendo E o Rio tem a flor Lucas, não entendi Como é que é? Ah, se o Vagnão tá por aqui, Lucas, tá não Pelo menos até agora ele não chegou aqui não, né Acho que ele não vai vir também aqui não Michel Ribeiro, não, tá, tá boa Live, tem Michael jogando do lado Baianin jogando do outro Não pode reclamar da audiência, né Não, deve matar as que pegam a face Sabe o que você ganha no jogo de bolinho? O que acontece? O atirador, o atirador, o atirador Ele deixa a bola, dois dedos, a caçava, três dedos, a caçava Olha lá, o vô, vai ser daqueles, a caçava Deixa assim do calado A caçava, a caçava, a caçava, o vô O vô, vai ser daqueles, a caçava, o vô O Michael, vai ser daqueles Vem ou não, o Lucas, vem ou não? Vem ou não? Vem ou não? Aí, quando ele apenas graxando o bolão de rosto Vem ou não, o Lucas, vem ou não? Vem ou não? Vai aprender, fala Ah, eu tô precisando Ah, eu tô precisando Eu aprendi, já Eu aprendi Quando eu tiver, você tem mesa em casa Você tem mesa em casa lá, não precisa de jogar Não, não Não, não Não, não Então, vai esperar uma mesa Aí tem que ver, onde você vai querer jogar Você quer ver esse corpinho ou o meu canal Tem que ser, dois dedos O Rio Tanto faz, seu negócio Eu te deixo treinado amanhã, vem com 60 3x3 4x3 5x3 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 É sério? Lembra não? Não lembro. A segunda. Na segunda foi ruim. Na segunda foi em 2002, né? 50 anos. É só amarelo, hein? É uma banhela que a gente trabalha lá. Pode ter agora. Não, bilógico aparecendo ela. Foi assim, fala. Tá mulher toda? É aquela bola aí. Me dá assuntado? Isso vai se dar руки para trás... Muita gente aí, passion crisar. Fala. Não lembra? Que não me acesse. Fala. Mas isso rifle hoeve sere, 3x3 e lá vai o Vitor tentar Matar uma bola difícil, se ele executar lá tem chance até de trancar essa parada Não, executou a bola mas acabou deixando o jogo bem defendido por Baianinho de Barreto Lembrando que esse jogo também consiste em muita defesa, o cara que é bom na defesa Tem boa chance aí de conseguir escapar E aqui chegando um público para assistir também aqui Olha o jogo do Baianinho e do Vitor Baianinho B Sista do Alves, aquele abraço, tá lá na pizzaria doce sabor ligado no like Valeu meu querido E valeu rapaziada que tá o vivasso aí Fala Ricardo O morango bota aqui Curado O que é que ele vai fazer tanto que fez a tremeira então? Foi de no Barão O que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? É assassino Ele vai fazer na live lá em Ribeirão O que ele vai fazer? No bag não Lá foi divulgado Mas cadê o fly? Cadê o fly? É Aí a gente toca no barão Ele vai fazer no barão Vamos colocar no barão Calma 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 O que é isso? O que é isso? O 5 ganhou o Baianinho de Barreto, tô dando milha gata aqui, meu Deus do céu. 1x0 o Baianinho de Barreto aqui de série, acabei dando milha gata, batendo papo com as pessoas aqui do meu lado. Não coloquei a informação correta. 1x0 o Baianinho de Barreto, tô dando milha gata. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. 1x0 o Baianinho de Barreto. 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 E aí, meu patrãozinho, colega E aí, tchau E aí, tchau E aí, patrão Oi Tá lá no Rio Oi E o que eu entro, tá roubado É, Mastec põe na Beto Sinuca Boa noite, Janete Ribeiro Mastec, sobe o jogo pra nós aí Acabou lá que ele tá subindo? O que bateu agora? Quem bateu agora? Então tá 2x1, né? E aí Tá na volta, né? E aí 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 A gente vai comprar A ração do gato pra assistir esse jogo Vai achar ração de gato num sabadão, bicho Ô Fábio Franco, tô aqui sim No mesmo lugar que tá o Baianinho de Mauá O Baianinho de Barreto O Ricardo Girotti A rapaziada toda Mas jogo É, nosso aqui O pessoal não tá com muito interesse Quer ver um jogo de 200 mil, né? Mas tamo aqui A gente não existe nunca A gente é brasileiro Que que é isso, Victor? O Nunozinho na mamãe faz 3x1 A gente não tem mais Uma garata A gente não tem mais 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 É, mas tem mais 7 a 4x1 É, não tem mais É, agora Não sei se tem papel Vai estrear Vai estrear Olha Dá no papel Aquele de primavera Nozinho E aí, o Victor bateu mais uma? É isso? Bom, acho que é 4 a 1. Ih, rapaz, vai ser o jogo do brinquedo ali também. Eu não posso terminar esse daqui. Vai pagar o jogo do FIPA aí pro do pai. Não lembra desse vídeo ali? 4 a 1. 3 ou 4? 4 a 1, Victor. 4 a 1, Victor. Fala Cassihan aí, Casseouto. É, é. Casseouto, Casseouto. Já virou a marca dele. Qual o seu camisa da minha e Casseouto? Avisa aí que sem o Magar, esse é tudo que foi legal mesmo. Boa noite, Black Salve, Magrão Isso aí, Magrão A gente tá com a audiência magra aqui, mas só Rapaziada que gosta de jogo rasgado Com dinheiro na mesa Negócio de Encher linguiça não é com esse canal, não, tá bom? Que é ao vivo Nós mostramos os bastidores na escuridão Aonde os pernilongos passam Os moncegos ficam onde nós estamos Salve, Lima, Lima Lá de Petrolina Ei, o Baianinho pegou bem demais Essa bolinha aí Agora é natural Ele dá um totó e descolesta dois Natural, natural Agora só Agora se pegar no pescoço aí já era Olha aí, olha aí O que que faz o... O Baianinho descolou a bagaça Vamos ver se ele executa É, tá lá 4x2 Pifado aí do Baianinho de Barretos Pois é, Magrão É aqui que a gente tá, viu? É aqui onde o filho chora e a mãe não vê O André do Veio fazer É, estranho aí também Ele tá abaixo, gente Oi, gente Tá, não sei E aí Obrigado. Obrigado. É, né? Dá uma parada pra você aí. É, né? Vai se aparecer algum piquinho assim? Não sei não. Eu não ia filmar. Quatro a três, rapaziada. Só mais duas. O baianino tá indo pra cima querendo pegar o Vitinho ainda, hein? Tá louca? Me dá imagens. Alisson de Oliveira. A gente tá aqui no mesmo ambiente, viu? Tem um telão ali na frente pra nós assistir o jogo. Mas não posso deixar de gravar esse jogo aqui. Depois a gente posta de novo aí. Pra rapaziada que tá lá e não tá acompanhando, né? Claro que você vai ver esse vídeo aí no canal do Mazotec Vídeos. Não vai tá nesse canal principal. A jogada do Vitinho foi... Horrível. Comeu a pá com o Vitinho. Vamos aí pra disputa. Um a um. Eu não sei. Tá errado, não? Não sei. Um a um. Tá errado, não? Interessante. Vai do meu lado. E o carro? Oi, amor. Fala o que? Fala, coração! Fala, coração! Você fez 249 e eu perdi 1.000! Eu achei que o radar nem ia querer! Pra você ter ideia... Por aqui do lado, você fez 2.000! Eu sou pesado! Pesadíssimo! Eu sou pesado! 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 Boa noite, meu querido! Gonçalo Nascimento! Que 1 a 1 de série! O Vitor tinha um... E Baianinho de Barretos! Uma série de 2.000 reais de cada! 4.000 reais o valor do jogo! Aqui pra quem bate 5, tá bom, gente? Não tá na Beto Sinuca! Acredito que a Beto Sinuca nem... Nem se interessou também no Sina Cristão! Não sei se vocês estão ao vivo! Se não estão! Aquele salve aí pra rapaziada da Beto Sinuca! Eu não posso, né? Cuidado com a descaída, meu filho! Vai perder a cadeira? Vai perder a cadeira? E aí, vai de terra! Tudo bem para cá? A gente vai! E aí, Jacques! A verdade é que o Vitor não botar muita força nessa bola e entregar de bandeja ali, né? A mesa com pano novo normalmente corre muito, né? Então a adaptação do jogador não é tão simples! O Baianinho tem mais experiência nessas mesas que o Vitinho! E joga bem na defesa lá! O meu amigo Ezequiel é a nega, né? Então... Se ele for jogar a outra série aqui, eu vou tentar mandar na Beto Sinuca! E uma bela defesa aqui do Baianinho! Mesa de Copinho, se o Baianinho pegar bem, só encosta nela e já cai! Caiu a bola! 1x0! 1x0, 1x0! 1x0, 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 1 Da 9 E não matar nenhuma das duas e deixar O jogo na cara do gol pro Vitinho Chance do molecote Executar aqui Conseguir empatar Pelo menos É a preparação perfeita do Vitinho Agora vamos ver a coragem Do molecote pra sentar o sarrafo Ali na bola Consegue executar, será? Tá lá Bateu bem demais, um a um Mesmo não tem muita defesa Viu, gente? Se eu souber bater direitinho Acaba caindo tudo Oi, Vindão Oi, Vindão A FIBA chegou Ave Maria Cadê? Bete-se nunca sabe o jogo Não, mentira A FIBA em companhia A FIBA tá chegando A FIBA em companhia A FIBA em companhia A FIBA em companhia A FIBA em companhia Bola lindíssima do Vitinho, só no efeito Bola sem muita força, sem peso Salve minha querida Sônia Boa noite Olha, novamente o Vitor tem a chance ali de fazer a mesma jogada, matar a mesma bola É, executou bem, 2x1 Vitinho Lembrando que essa é a negra pra quem bate 5, viu gente Pega teu dinheiro aí, mano Pega teu dinheiro pro paciência 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 Cadê o João Neto? O João Neto está para o Nordeste O João Neto está pelo Nordeste Está lá no Rodando pelo Nordeste Atendendo aos Pessoal do alto O O O O O O O O O Tele chip Caralho! Não vendeu a garçadeira, né? É do gado, caralho! Não vendeu! Um monte de... Mas tava mó achando que sabia mais, né? Não sei... Não sei... Não vai querer chegar no outro, né? Não sei... Olha só... Que ruim? Ah então, não sei... Na boca de criança, sei que... Quando eu... Eu sou... Eu trabalho lá, mas vou trabalhar um ano, um ano, um ano... Eu tô aqui com qualquer... Mas até que nada! Não! O do meu parque não atendi aí! Mas até que nunca falei que tem mais de tecnologia! Mas até que eu atendido. O que é o Brasil? Obrigado. 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 Ainda dois um. Obrigado. 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 Bom, voltei, rapaziada, aqui pra terminar essa série onde o Victor tá empatado com o Baianinho na série. Empatado também no número de vitórias agora. Dois a dois pra quem bate cinco. O jogo valendo dois mil reais. O Baianinho leva as prancas do Vitinho. Então, Magrão Eu não falei com a Beto Sinuca Porque tá tendo o jogo do Baianinho lá, né? Mas aqui, pelo jeito, a jogatina vai longe Não para Agora na defesa o Vitinho Aí, deu branco aí, azar Ah, meu Deus do céu, Vitinho Só tem churrasco, é mais namorado Mas lá, o bom é chocolate lá E o chocolate? A baraquinha, a baraquinha, né? Ah, tá bom Mais um, moleque Mais um, moleque A gente posta o jogo de novo, né? A gente posta novamente Puta branca do Vitinho 4 a 2 Céu que famo Se dá branca, o Vitinho já pede o dinheiro Escapou arranhado E aí, o Vitinho já pede o dinheiro E aí, o Vitinho já pede o dinheiro E aí, o Vitinho já pede o dinheiro Que eu vou voltar Pois é, o Vitinho já pede o dinheiro E aí, a de vários O Vitinho já pede o dinheiro unexkl AMY Obrigado. Obrigado. Perdezou, baianinbi. Vai é uma bola arriscada deixou o Vitinho ali... O baianinho caprichar e acabou a sede... Comeu a paca o baianinho. Vamos lá. É, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. É, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. É, Carlos Alberto. É, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. É, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. É, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. É, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. É, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. É, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. Um salve aí pro Paulão, ô segurança que tá em QAP, QRV da pizzaria do Toninho. Salve, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. É, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. E aí, Carlos Alberto, olha que a audiência hoje tá boa. O que é que é que é que é o senhor? O programa primeiro vai trabalhar com nós, e o que eu vou mostrar é que está lá, a verdade. Depois que você experimentar, você divulga. Não foi a roupa do meu amigo, mas foi o meu amigo. Você vai ter uma roupa do meu amigo. É a roupa do seu amigo. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver o que está aqui. Olha o que está lá. Olha, vamos ver. A gente vai ter esse museu aqui, é só uma coisa. Tem que ter outro porto que não tem isso. Ih, essa do Baianinho pegou no pescoço Começou a estar sério aqui, gente? Deixa eu avisar aqui, é Beto Sinuc Deixa eu avisar aqui 1x0 o Vitor Hugo Um Vitor que já perde uma série pro Baianinho de Barreto Um Vitor que já perde uma série pro Baianinho de Barreto Salve! Esse Vagnão aí não é um Vagnão, não Você que esse Vagnão é um Vagnão? Tá meio pirata esse nome aí Alô, Baianinho de Barreto Ah, 21x2x0 Ah, chegou a firma do pessoal de São Paulo E aí, o Extra Man, e o Extra Man? Funciona ou não funciona? Eu não sei Calma o coração Ainda tá fácil de testes Mas eu tenho propriedade aqui do Baianinho de Barreto Mas eu tenho propriedade aqui do Baianinho de Barreto E aí, o Extra Maninho de Barreto Tem que ter de controle do sete, tem que ter um garimpo de ouro Mas o garimpo de ouro eu tomei R$2,2 mil e meio de prejuízo urbano Então eu to querendo, tipo, finalizar, matar a parada do Tarifino até o final do ano e meio do ano que vem É, aí eu vou focar só no Extra Maninho Só no Extra Maninho Porque é por fome, é legal, tá, pra vocês também A ideia é... Não dá pra se sentir... Não dá pra se sentir... Não dá pra se sentir... Não dá pra se sentir, não dá pra se sentir... Não dá pra se sentir, não dá pra se sentir, não dá pra se sentir Você pega o tom de escrito e faz não ver esse 5 de no setembro É só que é o seguinte... O tom de uma pessoa, traz mais 10 pessoas Ou a pessoa, por que ele é, por que ele... Ou o corpo, por que ele porque ele... Não vai ter uma questão... Não vai ter uma ideia, que eu não sabe passar junto com a taxa de outro Certo? Eu vou te mostrar... Eu tenho que fazer essa coisa Se puder avançar, está aparecendo um cavalo. É todo um cavalo, não sei. Parece que travou com os marciais. Esse voto aí, tem nada de subir, tá legal? Esse voto aí, tem nada de subir. Esse voto aí, tem nada de subir. Esse voto aí, tem nada de subir. 2x1 é o jogo. 3x1 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 é o jogo. 4x1 é o jogo. 4x1 é o jogo. E bola, foi o Baianinho pra cima, hein? Vamos dar um salve, meu patrão Geraldo, hein? Um salve, meu patrão Geraldo, aí tamo junto. Nós tá rasgando os jogos aqui em Baté. Logo, logo nós tá indo em Sorocaba, aí, segunda-feira. Eu e o Mazetek, o pretão da Sinuca. Valeu, valeu. 2x2. E o patrão do Baianinho, Barretas, aqui é figura, hein? Billy. Fala mais, manda um alô aí pro Roberto de Porto Alegre. Salve, Roberto. Tchau, tchau, tchau. Quem tá ganhando aí, Mazetek? Ganhando aí? Por quanto? Esse aqui tá ganhando, por quanto é essa não? 3x2. Eu nunca parei, nem ganhando, nem perder. Eu nunca parei. O traçado do Cap, né? Menos passados. Panadores passados. Cadê do Caremia? ad...... 4x2, gente, 4x2 Arrasar o jogo, cara Eiga, bandeirinho Arrasar o jogo, cara Arrasar o jogo, cara Escolada de lixo Ah, desmar Eu vim agora com a força, tá com vida onde está que pode colocar com você agora, hein? Tá achando mais jogo, né? É, convivei campeão Tá achando mais jogo, tá com vida onde está Eu tô no lugar, eu sou um time, velho Tem que tomar de casa também, hein? Tô assistindo tudo direto! Ei vado! Tá com dinheiro, né? Ô vado! Ô vado! Ô vado! Ei! Tô assistindo você direto! Vai com sua, vai com sua, vai com sua. Deu fama, moleque! Achei que estranho! Ei, cê com dinheiro, cê! Olha aí, papai! Tá que pôs que tá achando mais jovem! Deu fama! Agora deu um pensamento! Põe, pô! Vem, pô! Põe, pô! Vem, pô! Chegou a linha aqui, ó! É, tá! É, tem que ir pra matar! Pera, pô! Pera, pô! Pera, pô! Quê? 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 Ele deu 3 na Zé de Vista. Ele deu 4 a 3, presidente. Ô, meu senhor, está 4 a 3. 4 a 3, isso. Abre o quadro, está com o quadro. E bola do Bahia, tem 4 a 13. E bola do Bahia, tem 4 a 13. 2 a 13. 2 a 13. E bola do Bahia, que a gente vai querer. É mais estar passando, hein? E as a Doutora, o bico é a AMA da Panam. E aí 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 Mas aqui é pra festa, né? Pra jogo, né? Só um minutinho E só tá calado porque tá caindo Só um minutinho Não é pra jogo É pra festa, né? E meu dinheiro vale o quê? O seu trabalho aqui vale o quê? Não é verdade? É, mas faça um evento Programado pra tudo Entendeu? Ô, eu olhei 3400 quilômetros Pra chegar aqui, ué Salve Mariela Filmes Você não tem coragem? Você não tem coragem? A gente tá com mais gente Aaaaaaah! Foi, Triculinho! E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ninguém para entrar, né? Você falou, gente. Esse jogador pretende. Vamos lá. Lelo feeling so ovário. Penação. Fuel atrasada. Porque bola grande, né? 4x3 As pequenas tu dá? Acho que vai abrir Acho que vai abrir As pequenas tu dá? Oito dá e as pequenas Sai de branca? Sai de branca? Vai descer para baixo Descer para baixo Descer para baixo É o modelo agora 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 Só dá um vídeo mesmo É a banda parede Ele coloca a vinho aqui 10 mil Só pode ser uma beleza Ah é? É 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 Obrigado. É, rapaziada, desculpa o momentinho de ausência do Mazitec, Mazitec tava pegando as amostras. Que linda jogada do Vitinho. 3 a 1. 3 a 1. 4 a 1. 5 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 a 1. 6 a 1. 6 a 1. 6 a 1. 6 a 1. 7 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 a 1. Obrigado. Obrigado. Vamos pegar. Aí daqui, ó, que acaba 9, vai no cardíope. 3x1 pro Victor, Victor, bater mais duas mãos, leva aqui a série, viu, gente? Bela tacadinha do Victor. Zé Rosalém, salve. O Baianinho vence uma série do Victor, viu, gente? Boa noite. Nossa, que bola, errou o Vitinho, meu Deus do céu. Primeira série o Vitor venceu e agora estamos na segunda, o Vitinho está 3x1. Lembrando que o Baianinho já venceu uma de dinheiro e já levou 2 mil do Vitor. E aí, Elias? Não, só quem tem coração dela, tá bom. Mas todo mundo que me liga, eu pergunto o seu nome. Tá bom. Linda defesa do Vitinho, hein? Muita força nessa bola do Baianinho. O Vitor tem tudo para fazer 4 e pifar no jogo. Tá lá, 4 para o Vitinho, 1 para o Baianinho. Como é que você vai parar na Siluca, doutor? Rapaz, eu sigo aqui. O meu público precisa ser longe. Eu assisto muito, eu assisto os 6h. Lá no Pará e a gente joga, você vai tomar no Pará. No bar, né? No técnico. E aí, o público, o butaco lá volta. Os caras jogam acostado e tal, os homens estão longe. Eu preciso de um público de 35 anos para frente, que é o público mais necessário, né? Aí, eu falei, bom, se eu fiz que fechar os meninos nas lives, vai, vai. E a ideia foi não vender. E sim, dar a mostra. Só quando você me soltou a mostra, de graça, parece que todo mundo bombou. Aí, no outro tempo, o Lá que não fez um na live. Foi 500 amostras aí. Fui pagar o Correio de lá no Pará. O Pará 118. Você entendeu? 50 ali, 70 ali. Porque o Correio também não tinha liberado aí da minha amiga. Mas mandei tudo, organizei tudo, mandei. Aí, eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Eu libero o menino em vídeo. E a pessoa que gostei, pelo menos, eu vou ter, pô. Porque ele vai ter um... Se você fizer a logística, a gente vai deixar isso aqui. É, eu tenho isso. Eu preciso trazer uma série para cá. Só que a fonte é lá. A fonte é lá. É aqui, eu acho que o Vitinho vai fechar essa série. Parou perfeita. Fechou. Comeu a pá com o Vitor. Vamos ver se ele vai jogar outra. Empatou... Empatou o jogo? Empatou lá, gente. Então, vamos ver se vai sair mais outro jogo aqui. Se o cobrador vai jogar com o Vitor. Vamos ver que jogo vai sair aqui. Tem que ser aqui mais um vídeo. Tem que ser ap information aqui. Tem que virar com o vitor. Tem que ser apressado aqui. Tem que ir um pouco forte. Tem que ser apressado, hein? Ô, Mãe, pega essa lata de lixo aí, ó. Pega essa lata de lixo aí, Mãe. Desculpa aí, viu? Desculpa aí. Desculpa aí, viu? Desculpa aí, viu? Desculpa aí, viu? Desculpa aí, viu? a gente tá criado no... virapueta a gente ia ter um novo se eu for ser pra tudo a gente vai ter um novo pra tentar fazer tipo uma vestiante, alguma coisa é foda que eu não parar pra organizar essas coisas é foda então de repente a gente vai um bêbolo virapueta é gigante tá rolando? é, mas a ideia é que o que é mas não precisa do local mas não precisa da live de dois jogadores bons que é o que dá um bom quando você tá sozinho na live jogador bom é que eu chego quando chega um jogadorzinho bom eu gosto de negócio bom se você tiver barco é o marco o marco é o bocachê tem que ser humano mas não dá pra inverter tipo ó vai no bar deles no lugar que eles estão e fala que quem ganha leva dinheiro vinte e conto quem ganha leva dinheiro vinte e conto quem ganha leva dinheiro vinte e conto a gente começa a pedir pra você não galera que você vai dar um depoimento aqui pra mim manda aí e aí o que você acha? eu tô montando o placa firma eu tô montando toda a parte aqui e tal pra tudo sair daqui e já cair na louca do sistema que o cara pode falar os dados dele de correr ponto e tchau você entendeu? conta a boca agora que eu vou deixar ele até uns três vagões é só pra gente poder é só pra gente poder dar um atendimento o cara falar não o cara me atendeu como os caras falam você pode ligar o que você quiser se você não gostar você comprou o meu produto ele só funciona num cara que tem hipogótese um cara me ligou o meu caras falam e falou que foi ele um sistema condenado a situação eu falei não tem jeito mas eu vou mandar pra vocês pra ele mas não tem jeito quando o cara chega numa situação mas um cara que tem a saúde que já tá bem delificadinho fica tranquilo que tá bom o negócio é bom tá que mano aqui nós vamos falar o dinheiro oito meses por hora agora você gasta 100 por hora agora você gasta 100 por hora aí fazer uma caixinha é fazer um eco porque uma vez lá pro pessoal testar até o 5 eu peguei o batataque pra fazer na casa depois de tomar as casas o pessoal depois do ouro ele tem um problema ele tem um problema mais específico porque ele manda a pergunta a vida vai fazer as espermações circulando o sangue melhor você então circulando o sangue é que você é normal boa esses caras que estão aqui tá com oito 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 não sei o que com oito oito experimenta esse aqui vai porque eu tinha um cara que falou se eu tô tomou tom tomou tom tomou tom tá com oito só ele com 80 potes sem potes fora o normóis os caras estão vendendo na barriga 200 opa é 180 eu vou fazer 70 mil e o outro fala não o 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 se o 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 linda linda tacada do baianinho tá louco baianinho que isso nossa senhora 4 é acho que vai dar negra aqui viu o 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 zero a zero aqui mais um uma série bola do baianil perfeita pegar de frente ali para dar um totó fazer um a zero no placar um a zero baianil de barreto essa é a nega o 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 salve galera de todo o brasil aqui é o pra dar um salve aqui pros meus patrocinadores aí bilhares platina aí meu patrocinador alícia aí melhores acessórios de sinuca do Brasil aquecedores jardins aí galera os melhores aquecedores do Brasil nosso amigo Gilmar e família aí viu construtora Ribeiro nosso amigo Flavinha aí Quem quiser construir sua residência E Betpix Game Patrocinador oficial do Clasinho Matacolada Tamo junto e misturado Um abraço a todos vocês aí Tamo aqui em Baté aqui Assistindo os jogos, beleza? E não saiba o meu amigo Extra Man Não saiba o Extra Man Tamo junto e misturado, viu? Um abraço Boa, tá aí rapaziada Clasinho Matacolada 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 Obrigado. 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 Deu branco o baianinho e aí essa pode pôr na conta do Vitor, hein? Dois a dois. Dois a dois. 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 Matou a bola. Mas não vai conseguir pegar a outra, hein? Tois. Dois. Dois. Boa defesa do Vitinho 2x2 que bate 5 Baianinho tem as brancas, não perde Defesa arriscada do Baianinho Quase deixa o jogo ali pro Pro Vitor Nossa que isso Vitor 3x2 que linda bola 3x2 que bate 5 3x2 que bate 5 3x2 que bate 5 4x2 que bate 5 4x2 que bate 5 Outra branca do Baianinho 3x2 que bate 5 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 4x2 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 que bate 5 5x2 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 que bate 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 5 Bola cozida Outra bela defesa bem executada Lembrando que essa aqui é a negra Disputa final Eita lasqueiro Vitor deixou Bola acesa em boa condição Bola um pouco travado Baianinho acertar ali Temos um 4x4 4x3 aliás né 4x3 pro Vitinho É o Vitor bater mais uma Come a paca aqui Vem gente Ah Magrão Você tá aqui com a gente Tá assistindo o clássico lá não Caiu de volta Ui, quase E aí E aí E aí E aí Jogou bem o Vitinho apertando Tadinho, olha Jogou bem o Vitinho 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 Vitinho se arriscou aqui no jogo Rapaz 4x4 hein 4x4 Patada que é bagaça Quem vai levar a disputa hein Jogou bem o Vitinho 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 Jogou bem o Vitinho